E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Venda! Loto número 22 agora. Nissan Versa 1.0, 16, 17 branco, completo. Ar, direção, vida e trava. Oferta inicial de R$ 24,500. Eu tenho na internet, quem vai? R$ 25,00. R$ 25,00 eu tenho na sala, quem vai? R$ 25,500. R$ 25,500 é o próximo lance, quem me conferiu é R$ 25,00. Eu tenho na sala, quem vai? R$ 500,00. Versa 1.0, R$ 25,00, eu tenho na internet. R$ 26,00, está na sala, quem vai? R$ 500,00. R$ 26,00, é o próximo lance, quem me conferiu é R$ 26,00. Eu já tenho, quem vai? R$ 26,00 e R$ 500,00. Versa 1.0, 16, 17 branco, 70 mil quilômetros rodados. R$ 26,00 eu tenho na sala, R$ 26,00. É condicional, eu preciso de R$ 26,00 e R$ 500,00 para aprovar a venda. E R$ 500,00 eu tenho na sala, R$ 750,00 está lá em cima. Quem vai? R$ 27,00, está aqui que vai R$ 27,00 e R$ 250,00. R$ 250,00 está lá, vai R$ 500,00. R$ 27,00, está aqui, vai R$ 750,00. R$ 27,00, vou vender. R$ 27,00, R$ 27,00. R$ 27,00, R$ 27,00, vendidos. Lote 64. Saveiro Cabine Simples, 1.6, 13,14, branca. Um ar-condicionado, vida e trava, oferta inicial de R$ 22,500,00. Eu já tenho quem vai R$ 23,00, R$ 23,00, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 22,5,00, está autorizado e eu vou vender. Uma, R$ 22,500, duas, R$ 22,5,00, vendida. Próximo lote, lote número 66, Jetta 2.0, 13,13, preto. Completo mais câmbio automático, e teto solar, oferta inicial de R$ 32,500,00. Eu já tenho quem vai R$ 33,00, R$ 33,00, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 32,5,00, eu já tenho R$ 33,00, está lá, quem vai R$ 500,00. R$ 33,00, R$ 1,500, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 500, está lá, quem vai R$ 34,00, eu já tenho quem vai R$ 500,00. R$ 34,00, R$ 1,500, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 34,00, está autorizado e eu vou vender. R$ 1,500, está lá, quem vai R$ 35,00? R$ 35,00, R$ 1,500, o próximo, R$ 35,00, está lá e R$ 500,00, está lá, quem vai R$ 36,00? R$ 36,00, o próximo lance, quem me confirma? R$ 36,00, está lá, quem vai R$ 500,00? R$ 36,500, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 500, está lá, quem vai R$ 37,00? R$ 36,50, uma, R$ 36,50, dou-lhe duas, R$ 36,500, vendido. Honda CR-VELX 2013-2013 branco Completo, câmbio automático e banco de couro A oferta inicial de R$ 53,500 Eu já tenho quem vai R$ 54,00 R$ 54,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 53,50 Está autorizado e eu vou vender Uma Duas Sem interesse, R$ 54,00 no carro Vendido Fiat Argo Drive 1.0, 19, 19, 5, 89 mil km rodados Completo, ar, direção, vida e trava Oferta inicial de R$ 31,500 Eu já tenho quem vai R$ 32,00 Está na sala, R$ 500,00 também está na sala Quem vai R$ 33,00 R$ 33,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 32,50 Eu já tenho R$ 33,00, está na internet Vai R$ 500,00 E R$ 500,00 eu já tenho, R$ 34,00 está na sala R$ 34,00 está na sala R$ 34,00 eu tenho na sala, quem vai R$ 500,00 R$ 34,00, R$ 1.500,00 Eu já tenho quem vai R$ 35,00 R$ 35,00 está na sala, quem vai R$ 35,00 e R$ 500,00 R$ 36,00 eu tenho na internet, quem vai R$ 500,00 Está na sala, quem vai R$ 37,00 R$ 37,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 36,00, R$ 36,00, R$ 36,00, eu já tenho Quem vai R$ 37,00, R$ 36,00 e R$ 500,00 condicional, eu preciso de 37.500 para aprovar, 37.500 está lá, vai 500 500 está na sala, quem vai 38 500 está na sala quem vai 38 mil reais é o próximo lance quem me confirma 37.500, está autorizado eu vou vender aqui na sala uma 37.000, dou-lhe duas sem interesse 38 mil reais no carro 37.500, vendido 38.500, vendido 39.500, vendido 39.500, vendido 39.500, vendido 40.500, vendido 40.500, vendido 40.500, vendido 40.500, vendido 40.500, vendido